Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora com o de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreve e ativa o sininho pra gente tá batendo a marca de 500k Falta só 9 mil inscritos, então se inscreve aí agora pra tá fortalecendo Rapaziada, a meta pra esse vídeo aqui vai ser 500 likes, então já regaça o seu like logo de início nesse vídeo, eu quero ver 500 likes em menos de 24 horas Família, o meu Instagram vai tá passando aqui abaixo agora pra vocês, já vai lá agora, pausa o vídeo aí mano, me segue lá no Instagram Que você vai ficar por dentro de tudo da minha vida, tudo que eu posto lá, mano, você vai ficar por dentro de tudo cara, me segue lá que você não vai perder nada Então rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o novo jogo de RP lançamento 2021 barra 2022, rapaziada O jogo é muito foda e foi lançado mano aí na Play Store, tá ligado? E eu vou tá deixando o download dele pra vocês aqui abaixo na descrição aí pelo meu site, beleza? Rapaziada, não se preocupe, no final desse vídeo eu vou tá botando o tutorial de instalação pra vocês, pra vocês não ficarem perdidos aí no meu site, fechou? Então rapaziada, o jogo é muito parecido com o GTA 5 RP mano, na história de polícia né rapaziada, na base de polícia lá mano, é muito idêntico família Ele é online também tá, então é isso mano, bora te chat papo e vou mostrar o jogo pra vocês agora Então rapaziada, essa aqui é a tela inicial do game, então vamos apertar aqui em carreira mano, dá um ligue pra vocês verem aí rapaziada Aqui vai ter os carros da polícia, dá um liguezão aí ó, tem vários carros cara ó, só carro da hora E você compra com aquelas moedas ali ó, essa aqui é 10.500 ó, tem muito carro da polícia bonito cara E conforme você vai jogando, vai fazendo as missões, você consegue essas moedas ó, são muitos carros da hora mano ó Dá um ligue, tem vários rapaziada, é muito mano, é muito tá Família, eu vou tá apertando aqui em personagem mano, tem também vários personagens tá, várias roupas Essa aqui por exemplo é do Estados Unidos né, essa aqui é da China, essa aqui eu não sei, é da França né Essa aqui, vamos descer ó, ó Itália, ó Estados Unidos, a da Itália que deve ser da hora né mano Cê é louco ó, essa aqui é o que, é da Itália? Essa aqui é da Itália ó, podia ter do Brasil né rapaziada Que que vocês acham mano, tem que ter a do Brasil né rapaziada, ia ficar bem mais da hora tá ligado Vou ficar aqui com essa aqui dos Estados Unidos mesmo, então bora iniciar o game aqui rapaziada ó Deixa eu fechar aqui, ele também mano, ele tem um modo online rapaziada Online aqui ó, jogadores múltiplos, só que tem que ter internet né rapaziada, pra você tá jogando Tem como você criar né mano, sua sala tá ligado, você entrar na sala dos outros E mano, isso é bastante da hora cara, que vai ficar muito parecido com o RP mano, tá muito parecido com o RP isso aqui rapaziada Mano, então vamos aqui rapaziada, eu vou apertar aqui em Free Riding, beleza Bora tá aqui então apertando em jogar, fechou rapaziada Aí aqui mano, a gente escolhe um mapa, uma cidade né, tem essa cidade aqui ó, de Los Angeles Tem essa cidade de Roma, que tá bloqueado, Xangai Eu vou ficar com a de Los Angeles mesmo rapaziada, eu vou pegar de dia mano, que eu gosto os games assim mais de dia cara Iniciamos o jogo aqui rapaziada ó, já tamo aqui dentro da viatura Dá um ligue pra vocês verem ó, eita apertei os controles ali sem querer Olha aqui rapaziada ó, aqui tá a viatura, então vamos dar uma volta pela cidade mano Pra vocês verem como que esse game tá, a física do game é muito da hora cara, por ser um jogo de celular Android né O jogo tá muito bom mano, cê é louco Ó, ó os pedestres aí ó, nossos amigos ali passando Tá ligado rapaziada, aqui tem diversas câmeras, principalmente essa primeira pessoa aqui mano Que chama bastante atenção ó, só é difícil um pouquinho pra virar né rapaziada Eu achei um pouquinho complicado, mas tá tranquilo É só a gente configurar, é questão de configuração Então rapaziada ó, dá um ligue pra vocês verem mano O bagulho é muito da hora cara, eu ainda tomei braço aqui controlando É, o carro ó, tem várias câmeras, três tipos de câmeras Mas mano, bora ver se tem algum chamado, tem como a gente ligar a sirene também aqui ó Dá um ligue rapaziada ó Um online que eu acho que deve ser mais top ó Ligamos a sirene aqui, vamos desligar né rapaziada ó Vamos desligar ela aqui então A sirene que é da hora rapaziada, cê é louco Então rapaziada, eu tô fazendo uma missão aqui mano ó Dá um ligue pra vocês verem ó, eu tô de policial disfarçado rapaziada O jogo é tão parecido com o roleplay mano, tem como você ficar disfarçado Tá ligado ó Aqui tá ensinando né, como que a gente vai fazer essa missãozinha ó Dá um ligue rapaziada Esse cara aqui é fugitivo ó, do carro amarelo Então tem que ir atrás dele mano Não, selecionei a ré não, ó lá Ele tá fugindo rapaziada, a gente tem que ir atrás dele Então vamos atrás desse cara aqui que ele é o fugitivo mano Vai parar agora tiozão Cê vai parar esse carro aí agora tio, bora Vai para, 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 para Bora malucão, bora, bora Já era pra você, perdeu, perdeu Vambora filho, vambora Aqui cê não tem escapatória não, vambora 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 meu filho, já era, bora, bora Mão na cabeça aí ó Aí rapaziada ó, já prendemos o primeiro então Então vamos tá continuando aqui mano Vamos ver rapaziada ó, outro fugitivo aqui no carro azul O cara prendeu fuga, chamaram aí no rádio né O copão passou Passou a visão pra gente Então vamos atrás desse outro fugitivo aí Ele tá num carro grande mano Fica uma Hilux né Ele vai tentar dar fuga pro primeiro lugar que o outro rapaziada Cê é louco mano, o jogo é muito da hora Bateu ali, bateu hein rapaziada Agora é nossa chance hein mano Ó Eita rapaziada Fui braço aqui agora hein mano Bora 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 maluco Já era, perdeu, perdeu Vambora Vambora rapaziada Vamos corralar esse louco aqui Vambora Bora parceiro Bora, bora, bora Pronto rapaziada Ih, falha na missão mano Ô louco Falhamos nessa missão Ah, vai tá suave Então rapaziada Eita pega mano Ah não Travei o carro Consegui travar o carro ali Rapaziada É, eu vou tá finalizando essa gameplay por aqui mano Mas o jogo é muito da hora cara Um jogo de polícia aí pra celular Android Comente aqui o que você acha que faltou mano Cara, o jogo tem tráfego Tem um gráfico lindo, tá ligado Pra mim é o que falta É as viaturas aí Do Brasil né rapaziada É a única coisa que falta Mano Então é isso cara Minha opinião do jogo é essa Então agora vamos partir pra instalação Bom rapaziada Aqui na parte da instalação é o seguinte Você vai clicar no link de download aí da descrição Você vai ser redirecionado aqui pro meu site Aqui no meu site Você vai apertar aqui em siga agora Pra eu tá desbloqueando Aí você vai vir aqui pro Instagram rapaziada Aí vai vir aqui pra essa foto minha aqui ó Aqui nessa foto você já curte família E já comenta aqui Salve, beleza? Salve e vim pelo vídeo Comenta bem assim ó Salve e vim pelo vídeo Rapaziada Você comentando isso Eu vou tá mandando salvezão Pra todos vocês Beleza? No próximo vídeo Após você fazer isso Você volta aqui pro meu site Que ele vai estar desbloqueado Aqui você vai descer rapaziada Vai descer, beleza? Tá vendo aqui que o download tá bloqueado? Pra você tá desbloqueando o download Rapaziada O que que você vai fazer mano? Você vai ter que clicar Em algum anúncio Que aparecer pra vocês Tanto esse aqui embaixo De download game Quanto esse daqui de cima Vai aparecer algum anúncio aí E vocês clicam rapaziada Pra tá desbloqueando o download Então apareceu aqui embaixo De download game Eu vou clicar aqui nesse aqui mesmo Aí você espera carregar a página do anúncio Beleza? É só assim pra tá desbloqueando o download Beleza rapaziada? Agora você vai selecionar Toda a URL lá em cima do anúncio Tá vendo aqui ó Você vai clicar e segurar E vai ter que apertar em selecionar tudo Beleza? Após você fazer isso Você copia Aí agora você volta aqui pro meu site Você vai ver aqui o URL da imagem Aqui vai clicar e segurar Agora você vai apertar aqui em colar Vai apertar aqui em download game Aí você vai ser redirecionado Pro meu outro site E aqui vai ter o download pra vocês Você vai descer aqui Aí vai ter aqui rapaziada Ó Jogo polícia Você vai tá apertando a linha da load Aí você vai ser direcionado Diretamente para a Play Store Beleza? Aí é só você tá instalando E entrando no game Fechou? Então é isso aí rapaziada Eu espero que todos vocês Tenham curtido esse vídeo Esse jogo é muito foda Cara Você é louco mano Comente aqui a sua opinião Aqui embaixo A sua opinião É bastante importante Então é isso aí rapaziada Fique com Deus Um forte abraço pra geral Muito obrigado Tamo junto E é nóis